Turma diferenciada, é um prazer revê-los. Vou falar hoje com vocês o seguinte tema. Professor, quero participar mais da aula, mas não consigo. Estou querendo mostrar as atividades que eu realizei, mas eu não quero ter que anexá-las, quero apresentá-las em tempo real. O professor pode, numa atividade síncrona, pedir que os alunos apresentem qual foi o resultado. Como é que ele vai fazer isso? Vou apresentar pra você três ferramentas que vão lhe salvar nesse momento aí, tá bom? Mas primeiro, ó, já sabe, inscreve no canal, dá o like pra gente e é isso aí, a vida é corrida, solta a vinheta. E aí, pessoal, como é que a gente faz, então, pra apresentar? Eu vou dar três estratégias, como eu falei, a priori. São cinco estrelas essas estratégias, salvam demais a gente. E eu vou apresentar a primeira aqui pra você. Na primeira, você pode simplesmente, ó, já ensinei como compartilhar a tela lá, você pode compartilhar a sua tela tranquilamente, ó. Aqui no PowerPoint próprio, você tem ali no cantinho, ó, nessa zona bem aqui, pessoal, na barra de tarefas dele, ó, bem aqui, você tem desenhar. Quando você clicar em desenhar, vai aparecer pra vocês essas canetinhas aqui, ó. Acho que vocês já viram já em outros vídeos nossos, eu utilizando várias canetinhas, ó. Então, essas canetinhas aqui, né, já mostrei o vídeo do Whiteboard que usa as canetinhas, mas aqui ele tem, ó, você pode tá pegando aqui e escrevendo. Aí pode adicionar a caneta. No caso meu, que eu tenho um computador que é touchscreen, eu ainda posso ainda tocar na tela. Se você não tem, não tem problema. O seu próprio mouse, você pode tá varrendo aí. Uma outra pra você apresentar pro seu professor em tempo real e fazer essa interação mais fortuita, é o CanScanner. Mas eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou mostrar pra você um vídeo específico do CanScanner, como é que você pode baixar ele gratuitamente e usar essa ferramenta. Até já! Perfeito, pessoal. Vou fazer o seguinte. Imagine que numa aula síncrona, o professor passou pra vocês uma atividade, vocês fizeram uma atividade, ó. O aplicativo é esse bem aqui, ó, CanScanner. Você vai na sua lojinha, vai baixar ele gratuitamente. Aqui nessa zona aqui, ó, a gente tem aqui a marcação em verde, ó. Ó, vou tá fazendo aqui o scanner, embora supor que essa aqui foi a atividade que o professor pediu, eu resolvi essa atividade, ó. Tira uma foto mesmo simples. Professor, não quero usar o CanScanner. Pode usar a sua câmera do próprio celular, não tem problema algum. Eu posso renomear, tá bom? Vou somente colocar como teste, ó. Posso renomear aqui. Depois que eu renomeei, ó, eu vou dar o OK. Posso cortar, posso mandar pra direita, pra esquerda. Eu posso gerar aqui o PDF, ó. Tá vendo? Se for remover a marca d'água, você vai pagar um valor. Eu vou compartilhar, que sai gratuitamente. Posso compartilhar em qualquer uma das minhas ferramentas. Ó o Microsoft Teams aqui embaixo, que a gente sempre utiliza. Posso também encaminhar por e-mail, WhatsApp, por aí vai, Bluetooth. Assim, você pode tá encaminhando o resultado que você fez, ó. E aqui o professor, ele vai poder tá olhando em tempo real e compartilhando com a turma. Essa é uma alternativa, tá bom? Já estamos de volta, pessoal. A terceira e última ferramenta que eu apresento pra vocês. Eu adoro essa ferramenta. Tá lá na plataforma do Gmail, no canto superior lá, você tem as seis bolinhas, você clica o Jamboard, Jamboard. Já passei vídeo já explicando isso. É bem aqui esse símbolo aqui do Jamboard, ó. Já passei vídeo já ensinando como você montar seu Jamboard, utilizar o Jamboard, ó. Então, no Jamboard tem toda essa miríade de opções aqui que você pode tá utilizando. Pode tá utilizando aqui os stickzinhos, ó. Pode tá escrevendo também na tela do professor. Então, imagina, você fez aquele PDF. Pode tá unindo tudo que a gente falou hoje. Você escaneou no Kennescaner, joga o PDF pra aí. A vantagem dele é o seguinte, no Kennescaner você compartilha só pra uma pessoa ou então pra um e-mail direcionado. No Jamboard, não. Você pode compartilhar pra turma toda. Então, gera um entrelaçamento maior com a turma. Assim, você não fica se relacionando só com o docente. Você se relaciona com a turma toda e faz essa aula de aula invertida aí muito mais animada, tá bom? Fica a dica, então, até a próxima semana. Um abraço. Tchauzinho!